As anotações que eu fiz têm diversas razões. A primeira delas é que a anotação da Fernanda foi toda em tablatura, e ela estava imaginando de início que eu fosse tocar a guitarra de modo um pouco diferente, tipo deitado, com as duas mãos como se fosse um piano. Então, uma primeira camada de anotações refere-se a alterações de posição em relação a que ela havia escrito. Tem muitas coisas que ela escreveu, por exemplo, na mesma casa, em cordas diferentes, que seria tranquilo se fosse tocar, por exemplo, esses três dedos assim. Mas assim fica meio incômodo em relação à posição da mão. Um outro tipo de alteração deu-se porque a Fernanda entregou várias versões dessa peça. Uma primeira versão que era bastante mais difícil de tocar do que essa. enfim, aí a gente teve algumas conversas e ela chegou a essa versão final. Mas eu optei por colocar algumas coisas da primeira versão que era mais difícil nessa versão final. Ou seja, tem umas notas adicionais aqui. Para evitar que as cordas fiquem suando o tempo inteiro, eu coloco esse feltro aí para abafar. Eu estudei tudo inicialmente desconsiderando as figuras rítmicas, para fazer com que eu me acostumasse com essa posição de mãos convencional e com as notas a serem acertadas. E uma das coisas que estabelece uma espécie de direcionalidade na peça é que ela começa sem o uso de nenhum apetrecho, ou seja, a pessoa toca apenas com os seus dedos, com as suas duas mãos e aí progressivamente vai pegando alguns objetos, por exemplo, em um determinado momento se faz uso de uma escorra. A notação do canivete depois de quando usa o slide tem indicações de regiões de alturas, para baixo mais graves, para cima mais agudos e ritmos bastante precisos. No outro momento tem um slide alternando com liçandos e coisas repetidas. ... Música Uma peça que ilustra algumas características típicas da obra deste compositor tais como alternância entre estruturas rítmicas de caráter mais livre e estruturas rítmicas de caráter mais marcado Eu vou dar um exemplo de cada situação Primeiro uma parte que ele pede com morto delay E a outra parte é o momento no qual entra algo que lembra um pouco o rock Música A sonoridade dessa peça em geral é com a guitarra bastante limpa Os timbs basicamente tem um pouco de coros e um pouco de reverb Estas são em momentos bem pontuais Normalmente associadas a um gesto como este Música Música Essa peça tem como uma característica bastante marcante O fato de que os gestos se anulam uns aos outros em muitos momentos Especialmente no que concerne alturas Ou seja, uma boa parte da peça passa-se sobre uma mesma nota E essa nota é articulada de modos bastante diferentes Que envolvem, por exemplo, a utilização de alavanca A utilização de bentes na mão esquerda A utilização de um pedal de pit shifter O que gera que essa nota sofra micro variações de altura E variações timbrísticas muito grandes Música 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 Aí por exemplo, um glissando na mão esquerda Sendo cancelado em termos de nota, em termos de altura Por um movimento contrário na alavanca Música Aí essa partitura tem camadas adicionais de anotação Feitas pelo compositor Para determinar quais são as notas que soam Sem os pedais de pit shifter Isso foi necessário porque nessa versão que a gente gravou da peça Optou-se por automatizar O pit shifter Dada a dificuldade que a peça já apresentava Os ritmos da peça variam de nota para nota Na maior parte dela Se dá como as indicações de setinhas para frente e para trás Preenchidas ou não preenchidas Com tracinho ou sem tracinho Que indicam diferentes tipos de acelerando ou desacelerando Com isso, tornou-se bastante problemático Estudar assim um metrônomo pré-programado Que me indicassem aditivamente o que significavam essas mudanças de andamento Ah é, a peça tem um barulho no meio Mas isso não é o defeito do CD Isso é assim mesmo Mas o que, porque assim, esse lance de fazer com aquele improviso O que, quando tá muito... Quando são três fios muito longos Porque assim, na verdade usei todos esses sons aqui Só que com uma outra organização Vai com um pouco mais espaçando sobre o que... Tchau, tchau. . 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 É uma peça que requer o uso de duas guitarras. Uma das guitarras é usada especialmente para gerar microfonias. Controladas pelo pedal de volume. E a outra guitarras tem alguns momentos de solo. Mas essa guitarras que é usada para gerar microfonias tem um momento bastante importante no início da peça. No qual ela aparece sozinha e que tem um processo de afinação, digamos, bastante extenso, de quase quatro minutos. Que estava parte da afinação normal e chega numa afinação que é específica dessa peça e que tem alturas importantes para as microfonias que serão geradas decorrer dela, certo? . 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 Eu posso mexer na afinação dela enquanto isso. Uma outra coisa que essa primeira sessão da peça me obrigou foi a aquisição de uma nova guitarra, porque normalmente eu toco com guitarras com ponte móvel e como essa primeira sessão tem uma série de mudanças de afinação com intervalos relativamente grandes. Uma guitarra com ponte móvel faz com que a afinação toda da guitarra seja totalmente alterada. Depois desse momento inicial a peça tem três solos que são feitos com a guitarra a um. Aí o segundo solo é feito com a guitarra a um, mas usando o feedback e essa nota suando com o Ibal da guitarra a dois. E o terceiro solo é um solo praticamente só de glissandos. alguns glissandos relativamente extensos, de mais de uma oitava, ou seja, gera mudanças de posição bastante rápidas na guitarra. Então para a execução desse solo eu tive que decorá-lo, pelo menos uma boa parte dele. No final dessa peça tem rememorações de momentos anteriores dela e tem citações deixadas à outra escolha do intérprete. A sugestão do compositor para a gravação desse CD, e que será seguida, foi a utilização de citações de peças das outras peças do CD. Eu estou bastante contente com o resultado de uma peça que eu nem tinha como saber como ia ficar direito. A gente acabou definindo, por exemplo, o Tim Berge nos Apostas. A gente vai usar para a guitarra a uma a distorção do Marshall no máximo e o Meza Buggy sem distorção. E para a guitarra a dois que a gente está gravando agora é o inverso. A distorção lá e sem distorção no Marshall. Eu acho que o somo nível. Que coisa? Ah, tá atingindo. Tá gravando. É. Não sei, fica mostrando sua cara, não sei por quê. Sério assim? Cabeiras funcionam do seguinte modo. Para onde você aponta elas mostram.